As caixas estavam abandonadas em uma área de mata próximo a um ramal, no travessão do 219 Norte, entre os municípios de Uruará e Placas. A polícia militar encontrou próximo a Uruará o caminhão que também havia sido roubado. Ele estava em um atoleiro. Ao perceber a aproximação da polícia, o suspeito fugiu por uma área de mata. O caso foi registrado por volta das 13h30, quando a polícia foi informada sobre o roubo do veículo. Com a carga que tinha caixas de cigarros, pacotes de fumo, cartelas de prestobarba e partilhas doce, somando um total de 200 mil reais. Durante as buscas entre a mata, houve troca de tiros entre a polícia e o criminoso, que não foi localizado devido à dificuldade no trajeto. Dentro do caminhão, estavam dois funcionários da empresa. Ambos moram em Santarém. Eles contaram aos policiais que foram feitos reféns. O caminhão, junto com as cargas de cigarro recuperadas pela PM de placas, foram conduzidos até a delegacia do município, para a realização dos procedimentos pertinentes. A polícia continua em diligências para capturar o suspeito que fugiu pelo travessão do 201 Norte, sentido Uruará.